Fala com o experiente meio-campista Gil, que foi eleito pela torcida Toma, e Tamaraju, que acompanhou lá pelas Pop Sports, o melhor jogador. Gil, fala um pouquinho dessa vitória fora de casa, praticamente é um resultado que deixa a seleção Tamaraju com o pé na próxima fase. Feliz, né? Feliz pelo que a gente desenvolve dentro da competição. Começamos a competição não muito bem, a gente tem consciência disso. Nós tivemos algum ajuste, algumas perdas, reduzimos ao máximo o nosso nível de concentração e entramos na competição. Eu costumo falar para todos que a gente começou muito mal a competição, mas que veio crescendo no decorrer. E após essa viagem desgastante de 14 horas, deixar claro que chega a ser desumano, a gente chega aqui e é bem tratado pela torcida adversária, é bem tratado pelos próprios jogadores, então tem muita coisa positiva envolvida no Intermunicipal, sim. Cansado da viagem, quase 40 graus, e o grande experiente Gil não sentiu isso, porque dentro dali você realmente conseguiu conduzir. A experiência nessa zona é fundamental? Não, não só a experiência. Ser atleta é diferente de ser jogador de futebol. Deixar claro para quem está ouvindo, para os jogadores mais novos, e pode procurar saber. Eu sou jogador que mais me cuido, mais treino, mais descanso, mais me importo, porque eu sei da importância que eu tenho para a minha equipe, e sei da importância tanto positiva como negativa, se não dá certo. Se não dá certo, a história do Gilbaiano vai ser contada da forma diferente, muitos vão esquecer daquele que eu vivi. Então deixar claro que acima de tudo você tem que ser o exemplo, porque a meu redor aqui, como você vê, várias crianças, entendeu? Eu tenho três filhos, tenho muitos garotos que me seguem, então eu me sinto na obrigação de respeitá-los, eles, sendo o atleta que eu sou. Gil, você que já viveu os dois lados, está vivendo o outro lado da moeda, profissional e armador, qual a diferença? Ó, para quem não me acompanhou antes de virar profissional, dizer que eu saí do intermunicipal. Eu ainda defendi umas cinco seleções ainda, e eu digo para todos, é um campeonato rico sim. Muita gente que joga profissional me pergunta sobre a minha equipe de Itamaraju, eu falo que pode vir levar os onze, sem maldéstia nenhuma. Até porque eu estou no dia a dia com as minhas jogadoras e eu sei reconhecer. Não tem tanta diferença, não tem tanta diferença. Talvez financeira, uma estrutura que Itamaraju tem hoje, bate de pau a pau com muitos times profissionais que eu joguei, uma torcida apaixonada, entendeu? Então eu quis dizer para os jogadores novos, o tempo que estava batendo na treca dos mais novos. Trabalhe, trabalhe sério, porque independente de ser intermunicipal, de ser amador, é emprego, é trabalho. E sempre Deus está abençoando e alguém está vendo.